E vem de novo aqui comigo porque vereadores de Arassatuba realizaram hoje uma sessão extraordinária. E entre os projetos aprovados está o que prevê desconto no IPTU do ano que vem para moradores que estão em dia com o pagamento do imposto. Durante a segunda sessão extraordinária do ano foram lidos 27 projetos, 22 deles de autoria do executivo. O principal discutiu descontos e impostos municipais para o próximo ano. O projeto de lei 204-2023 foi aprovado e concede desconto de 5% no IPTU de 2024. Terá direito a este desconto os contribuintes que estiverem em dia e que efetuarem o pagamento até a data de vencimento. O texto foi aprovado com votação favorável de todos os vereadores presentes, mas teve parlamentar que achou o desconto pouco atrativo para a população. A gente vê cidades da região nossa aqui que concede até 50% de desconto. Então 5% hoje, dentro de um imóvel, por exemplo, de 70 metros quadrados, não dá 15 reais de desconto. Então, assim, é muito pequeno o valor. Não é um atrativo para manter aí os contribuintes adimplentes. Nas ruas, a população concorda que o benefício poderia ser maior. Tem que tirar o fim do ano, de décimo terceiro, tudo para poder pagar IPTU, IPVA, tem um monte de contas. E a tendência é só aumentar. O ordenado não aumenta do trabalhador, do aposentado, tudo. Então 5% é pouco. Devia ser mais o desconto. Para incentivar, para melhorar e a pessoa pagar em dia. É meio difícil, porque hoje a situação está difícil, né? 5% eu acho que é muito pouco.